A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos... Então, antes de a gente ler as afirmativas, vamos esquematizar o que está acontecendo. Imaginemos, então, duas situações. Uma situação de temperatura menor, vamos supor, à noite, e uma situação em que a temperatura é maior de dia, de forma que T₂ é maior do que T₁. Então, de noite, a gente vai ter esse volume aqui de combustível, o volume V₁ e uma massa M, que é invariável. Então, se a gente for calcular só a densidade, vai ficar assim. Densidade 1 é igual à massa sobre o volume 1. Ok? De dia, a gente vai ter um novo volume V₂, que é maior do que V₁. Por que isso acontece? O líquido, à medida em que a temperatura aumenta, vai se dilatando, ou seja, ele vai ganhando volume. Ok? Então, se a gente for calcular a densidade nessa situação, vai ficar assim. D₂ é igual à massa sobre o volume V₂. De forma que, se V₂ é maior do que V₁, como o volume é inversamente proporcional à densidade, então, a gente vai ter que a densidade em 1 é maior do que a densidade em 2. Certo? Só que, para responder a essa questão, a gente vai ter que fazer um raciocínio diferente. Agora, imagina uma quantidade fixa de volume. Vamos supor que você enche uma garrafa PET de combustível à noite e enche outra garrafa PET de dia. Em qual delas você vai ter maior massa e, consequentemente, maior ganho? Então, para uma dada quantidade fixa de volume, a gente vai calcular a massa em cada caso. Então, à noite, você vai ter uma massa que é igual à sua densidade naquele período, vezes o volume, que é o mesmo nos dois casos. Já de dia, você vai ter uma massa igual ao volume, que é o mesmo, porém outra densidade. Como a gente sabe que a densidade em 1 é maior que a densidade em 2, a massa em 1, ou seja, a massa à noite, vai ser maior que a massa de dia. Então, se você está comprando uma certa quantidade de combustível à noite e uma certa quantidade de combustível de dia, de noite, você vai acabar adquirindo mais gasolina, porque, como a temperatura é menor, você vai ter uma densidade maior de combustível, portanto, para uma mesma quantidade de volume, você adquire mais massa. Ok? Agora, então, a gente vai analisar as afirmativas. 1. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia, pois estaria comprando mais massa por litro de combustível. Isso aqui está errado. Você não estaria comprando mais massa por litro, você estaria comprando menos, como a gente acabou de ver. A afirmativa 2. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro. Correto. Foi o que a gente acabou de analisar. E, por último, a afirmativa 3. Se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido. Isso aqui está correto. A massa é uma quantidade invariável à temperatura, à pressão atmosférica, ao diabo A4, enquanto que o volume é sensível a isso. Portanto, a resposta correta só pode ser a letra E. É isso aí, gente. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.